Então galera, iniciando mais um vídeo aqui sobre as principais lives pra este domingo. Confira agora a programação de lives pra hoje. Se faltou alguma live, você pode deixar aí nos comentários com o nome do artista, que é pra todo mundo ficar sabendo. Sem mais de longa, confira agora as lives de hoje e às 14h da Super Live com Jorge Henrique Rodrigo. Você não pode perder, galera. Rola no YouTube, o link vai ficar aqui na descrição. E às 15h da Super Live especial Refúgio com Landau que dará início às 15h no YouTube. Link aí na descrição, galera. Confira a próxima em seguida. E ainda, você vai curtir também uma Super Live Galeguinho das Encomendas com várias participações com o Cachorrão do Brega. E também você vai curtir o Zezo Pochiguá e ainda o Anderson Gavião, galera. E também você vai curtir Caninando do Forró, muito mais outras atrações. Você não pode perder a Super Live que dará início às 17h no YouTube. E aí, vai perder essa Super Live? Já comenta aí, deixe seu like para fortalecer o nosso canal. E ainda, a Super Live com o Emicida também rola no YouTube, a partir das 20h Festival de Inverno do Sesc. Você também não pode perder. Já comenta aí qual é a sua melhor live para hoje, galera. Deixe seu like para fortalecer o nosso canal. Então é isso, galera. São as principais lives de hoje. Hoje, domingo, dia 25 de julho. Acha que faltou alguma live? Comenta aí. Deixa aí nos comentários. Escreva nos comentários com o nome do artista. E é para todo mundo ficar sabendo. Sejam todos bem-vindos ao nosso canal. Até o próximo vídeo, galera. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. For another time 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 For another time